Bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse curso, certo? Ética e Cidadania Um curso muito interessante Onde nós vamos abordar bastantes assuntos filosóficos Nós vamos questionar bastante, vamos analisar bastante Vamos refletir muito, certo? Porque a gente vai conversar sobre ética Vamos conversar sobre moral Vamos conversar sobre cidadania Vamos conversar sobre filósofos, sobre seus posicionamentos Vamos refletir sobre as situações do dia a dia Porque nós estamos inseridos hoje em uma realidade Onde a ética A ética moral é algo que a gente fica refletindo bastante Busca entender Aquele indivíduo está sendo ético, ele foi ético Então hoje a gente tem muito exemplo de pessoas antiéticas De pessoas que não utilizam da ética para suas relações sociais Para suas relações profissionais E dentro dessa aula, dentro desse curso Nós vamos fazer bastante essa análise Para entender e fazer essas reflexões sobre o dia a dia Sobre o mundo contemporâneo, certo? Então antes de a gente entrar no conteúdo em si Vou me apresentar, certo? Eu me chamo, deixa eu botar aqui bem aqui Eu me chamo Paulo Anderson Sou professor universitário Sou escritor, sou palestrante Sou consultor empresarial Sou formado em administração de empresas Especialista em psicologia organizacional Em filosofia E vou estar aqui com você nesse curso O conteúdo do curso Afinal, professor, o que é que nós vamos estudar? Qual vai ser o assunto desse material? Nós vamos estudar sobre os fundamentos da ética e da cidadania Vamos entender a diferença, a relação entre ética Moral Cidadania Ética e cidadania É uma visão filosófica Então é o que eu disse Eu vou trazer bastante reflexões A gente vai trazer muita filosofia Para o nosso contexto Para o nosso assunto Ética, social e política Cidadania e movimentos populares Porque a gente tem um grande número Um acrescente nas movimentações populares Grupo LGBT E outros mais Certo? Então nós vamos buscar entender Vamos conversar Vamos realmente aprofundar nesses assuntos A crise dos valores no mundo contemporâneo Tolerância, racismo e xenofobia Porque, poxa, isso é um assunto tão atualizado Porque isso é algo que a gente vê aí Todos os dias A xenofobia a gente vê muito aí nas redes sociais Experimentos Em vídeos Racismo é o racismo Como sempre E a intolerância Tolerância religiosa Vários tipos de intolerância E a ética nas redes sociais Porque assim A gente tem hoje muitos modelos Muito no mundo profissional A gente tem muitos exemplos Exemplos de pessoas que chegaram ao sucesso Deles Eu cheguei ao sucesso Então, por exemplo Eu estava assistindo hoje Não, eu estava assistindo Eu acho que foi semana passada Eu assisti aquele filme Fome de Poder Não sei se você já viu A história do McDonald E fiz isso Também eu assisti O Lobo de Wall Street Aí você vai ver Assim, por exemplo Você pega um profissional de vendas Que teve sucesso Que tem sucesso Ele vai dizer Poxa, esse Lobo de Wall Street Ele é demais Ele é uma referência Tipo, olha só Esse cara Ele, tipo Tudo que você imaginar De errado ele fez E ele é visto Como uma referência Ou seja As pessoas que o seguem Que o tem como referência Não possuem A ética E a sua moral Por quê? Porque essa referência No qual eles estão Pegando Para si Como uma referência Para a sua carreira É um indivíduo Que se posicionou E possuem Características Antiéticas Que não possuem Relação com a ética E a moral Seja na sociedade Ou seja no trabalho Desvalorização Da mulher Uso de drogas Enganar realmente As pessoas Vendendo uma coisa Mas sendo outra Para o seu próprio Benefício Então todas essas São atitudes Antiéticas No qual É visto como é Então olha Essa relação Dentro do nosso mundo Onde a ética Ela se torna algo Que pode ser modificado De acordo com o interesse Das pessoas Então por exemplo Eu estou aqui Eu sou um profissional Profissional de vendas Aí lá o meu consultor O cara que está me ensinando Diz Vamos formar aqui Uma reunião Vamos trazer aqui Várias mulheres Que você sabe O objetivo Vamos trazer aqui Várias mulheres E trazer aqui Um grupo de empresários Aí você Nesse momento Você vai precisar Se posicionar Certo? Se posicionar No sentido de Eu vou seguir Esse caminho E deixar Para trás Os meus valores As minhas crenças A minha ética A minha moral Ou eu vou Barrar essa atitude Dizendo Não Isso eu não concordo Isso não condiz Com a minha Com o meu perfil E voltar E depois Recomeçar Porque aquele caminho Não era o caminho A ser seguido Por você Certo? Então esses embates Essas configurações Essas análises Nós vamos fazer Nós vamos fazer Bastante Para entender E classificar E realmente Levar para o nosso Dia a dia Ética E a moral A metodologia Do curso Eu vou utilizar Essa lousa digital Aqui Certo? Que eu estou escrevendo Trazer reflexões Imagens Exemplos Vamos ter exercícios E o tempo de aula Alguns avisos adicionais As minhas aulas Elas normalmente Não ultrapassam 15 minutos Por aula Por que professor? É o tempo Que eu observei Através do feedback Com os meus alunos Em qual você consegue Focar a atenção Manter a atenção Na aula Sem desfocar Sem perder a atenção Sem ficar cansativo Certo? E os materiais de apoio Você vai ter aí Para dar aula De material em PDF Alguns outros materiais Para você ter Como apoio Para você ter Como um auxílio Uma leitura Adicional Uma leitura complementar Tá bom? Então assim Essa é mais uma apresentação Do curso Tá bom? E a gente se vê Na próxima aula Onde a gente já E aí? Tudo bem? Estou passando apenas Para deixar um recado Bem rápido Para você que acabou De ver essa aula E que gostaria De assistir a todas As aulas desse curso É bem fácil Basta você clicar No link que está Na descrição Deste vídeo Ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula Em nosso site Você terá acesso A todas as aulas Desse curso E mais centenas De outros cursos Além de poder Fazer avaliação E caso você queira Poderá estar adquirindo O certificado Com um valor Bem acessível Esse foi o recado Que eu queria dar Aguardo sua matrícula Até breve